A Estremoujo é reconhecida pela sua história, pelos bonecos de barro, pelos seus márbores, pelos seus vinhos e também pelo seu azeite. Mais do que o néter das oliveiras, o azeite é parte integrante da nossa história. O azeite de Estremoujo é o tesouro líquido que tempera a melhor gastronomia alentejana. A produção de azeite tem início com a tradicional apanha da azeitona. Antigamente eram ranchos de homens e mulheres que batiam, com varas, o pequeno fruto para panos estendidos debaixo das oliveiras e em convívio faziam a campanha à mistura com histórias e cantigas. Também em Estremoujo existem olivais centenários, como o olival de sombriços, classificado como arvoredo de interesse público, que forneciam noutros tempos, a azeitona para os legais tradicionais e nos remetem para a importância que este setor de atividade sempre teve na economia do nosso povo. O azeite produzido na região de Estremoujo é proveniente de azeitonas selecionadas, maioritariamente da variedade galega, exclusivamente portuguesa, mas também da variedade blanqueta e cubrançosa. A elevada qualidade destas variedades, associada ao nosso clima e à fertilidade do nosso solo, fazem com que o azeite de Estremoujo possua características únicas. Antigamente, já nos lagares, a azeitona era triturada até se obter uma massa, a moenda, que era colocada nas ceiras e prensada, dando lugar à separação do azeite e do bagaço. Nos dias de hoje, com as novas tecnologias, o processo tornou-se mais mecanizado. A apanha é feita da mesma forma, mas com o apoio de máquinas. Os processos de limpeza, lavagem, pesagem, armazenamento, trituração, batedura, centrifugação horizontal e vertical são mecanizados, assim como o processo de laboratório, que também está hoje modernizado. Atualmente, existe uma preocupação com o embalamento, desde o enchimento do recipiente até chegar à mesa dos consumidores finais. Com paladares incomparáveis, com uma pouca acidez, é um azeite ligeiramente espesso, de cor amarela e por vezes verdeada, de perfumes e sabores suaves, que aliados à imaginação dos chefes de cozinha, dão origem aos mais variados pratos, desde a cozinha tradicional até à cozinha moderna. Seja para cozinhar ou simplesmente para temperar, seja servido quente ou frio, o azeite de estromoujo é essencial numa alimentação rica e saudável. Ele marca a sua presença com o seu sabor, aroma e cor. Ele melhora as texturas e identifica e personaliza a cozinha de uma região, não havendo limites. Há produtos que se distinguem pela sua originalidade, sabor, qualidade, saber, mas principalmente pela sua diferença. Assim são os azeites de estromoujo. Música 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 Música